Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca Jaraonjo Laureano e esse é o canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui, pessoal, para falarmos sobre o caso Flor de Lis. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Meus amigos, vamos atualizar a nossa playlist aqui do caso Flor de Lis. Eu vou deixar o card aqui para vocês estarem acompanhando, maratonando todo esse caso que virou novela, pessoal. Vamos lá. O site Metrópolis, na noite de ontem, pessoal, trouxe a seguinte reportagem. Defesa de Flor de Lis entrará com pedido de suspeição da juíza do caso. Perdão, pessoal, não foi à noite, não. Foi ontem no início da tarde. Eu disse noite, mas foi no início da tarde. Defesa de Flor de Lis entrará com pedido de suspeição da juíza do caso. Os advogados da ex-deputada Flor de Lis entrarão com pedido de desaforamento e outro de suspeição da juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, na terceira vara criminal de Niterá nessa terça-feira. Foi ontem, né? Rodrigo Fox e Jandira Rocha, defensores da pastora, apontaram irregularidades na conduta da magistrada. Segundo aí os advogados. Vamos ver o que eles falaram, pessoal. Nós estamos investigando algo bastante grave que aconteceu na semana passada, com uma reunião a portas fechadas entre a juíza, a juíza presidente do Tribunal do Júri de Niterói, junto com potenciais jurados que julgarão a deputada, disse o Rodrigo Fox durante a entrevista. Vamos continuar lendo aqui, meu povo. A reunião citada teria acontecido no dia 25 de abril, segundo a defesa. Isso viola as pressupostas da juízação, os princípios constitucionais, principalmente em que Flor de Lis forçou aí o advogado. Durante a coletiva de imprensa, Fox relatou que quando tomou conhecimento do encontro, mandou advogados até lá, que teriam sido impedidos de entrar. Hoje, nós vamos entrar com um pedido de desaforamento para que o processo saia da comarca de Niterói e seja julgado no Rio de Janeiro. O principal motivo é a contaminação dos jurados que estiverem nessa tal reunião pessoal. Flor de Lis, ele é acusado de ser a responsável pela morte do marido, o pastor, Monderson do Carmo, em junho de 2019. Seu julgamento é adiado para o dia 6 de junho, devido à falta de acesso a documentos por por parte da defesa da pastora Flor de Lis, mas somente eles não têm, né pessoal? Vamos lá. O processo ainda não está pronto. Estamos denunciando essas violações. Se houver condenação, não seria justiça, seria vingança. Firmou a advogada, a Janira Rocha. E vamos lá, pessoal, que temos novidades, sim. Pois, ainda agora, agora sim, à noite, o caso de Flor de Lis, o Tribunal do Júri nega irregularidades de juíza apontada por defesa ao Tribunal de Justiça. Olha o Tribunal do Júri, mas o Tribunal de Justiça está pessoal. Negou nesta quarta-feira, dia 4 de maio, que a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce tenha praticado irregularidades, conforme alegado pela defesa da ex-deputada Flor de Lis dos Santos Souza, o advogado da ex-deputada, pede a suspensão do julgamento marcado para o dia 6 de junho e a suspensão de Nearis, por ela ter reunido com o jurado do caso. Essa é a reportagem da Agência Brasil ainda agora, né pessoal? Os advogados, que também pedem a transferência do julgamento de Nitorói para o Rio de Janeiro, ingressaram ontem, dia 3, com pedidos no Tribunal de Justiça. Flor de Lis é acusada de ter participado, juntamente com alguns de seus filhos, no assassinato do seu marido, é o pastor Anderson do Carvalho. No dia 25 de abril de 2022, a juíza presidente reuniu os potenciais jurados do caso no Salão do Tribunal do Júri da Comarca de Niterói, pessoal. No entanto, a magistrada proibiu a participação e permanência de um dos seus defensores. E, tá, tá, desacusada, não só de Fodirismo, Simone, né, da Marzi, como vocês sabem, né pessoal? Informado por intermédio de sua assessoria, que não permitiria a entrada subargumento que causaria constrangimento aos jurados, relatou a defesa da Flor de Lis. Os advogados pedem a suspeição da juíza para este fato, porque ela, na opinião deles, teria expressado os juízos de valor no crime, no julgamento anterior dos filhos da pastora, também incriminados aí pelo homicídio. Assim, resta comprovada a predisposição e parcialidade da magistrada, a partir de suas próprias palavras, que inviabiliza que o julgamento transcorra de maneira tranquila em um equilíbrio entre as partes, bem como o comprometimento da parcialidade dos jurados, onde a juíza conversou com esses a portas fechadas, inclusive com a proibição expressa na participação dos advogados que estavam presentes no ato, causando prejuízo à defesa, sustentaram os advogados de Flor de Lis. Ato rotineiro procurado, o TJ disse que se reunir com o corpo de jurados é um ato rotineiro, quando o novo grupo começa o serviço do júri. A terceira vara criminal de Niterói esclarece que a reunião, ocorrida no dia 25 de abril de 2022, com todo o corpo de jurados, que irá servir na segunda sessão judiciária de 2022 deste Tribunal do Júri, na comarca de Niterói, maio a agosto de 2022, é um ato rotineiro. Ocorre sempre que o novo grupo de jurados irá iniciar o serviço do júri, como no mês de abril se encerrou a primeira sessão judiciária de 2022. E no mês de maio, inicia-se a segunda turma, a juíza Nearisco e Santos Carvalho Arce, realizou a costumeira reunião em que esclarece aos senhores jurados quanto ao funcionamento do Tribunal do Júri, as questões referentes à função do jurado, ao dever de comparecimento, bem como quanto às possibilidades legais de dispensa. Explicou aí o TJ. Vamos lá. Ainda, segundo a nota, não foi permitida a participação dos advogados de cor de lis por não haver previsão em lei nesse sentido. Apesar de informados quanto à data, o Ministério Público e a Defensoria Pública não compareceram ao ato, que apesar disso ocorreu, sem nenhum problema, né pessoal? Pois a presença não é indispensável, assim como não é imperativa a presença de representantes da OAB. Por fim, diante da cima relatado e não haver previsão legal, não foi permitida a defesa de Flor de Lis, dos Santos de Souza, participar da reunião. Desaforamento. Os advogados, desde deputado, também querem o desaforamento do julgamento transferido de Niterói para o Rio de Janeiro, por considerarem que os jurados niteriorense estariam contaminados aí, pessoal, pela opinião pública favorável à condenação da pastora. Pelo aspecto jurídico, a imparcialidade está fundada em garantia relacionada à própria prestação jurisdicional e os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Em um Estado democrático de direito, se diz que os julgamentos sejam justos e imparciais. Sendo assim, na hipótese de haver indícios suficientes que coloquem em dúvida a imparcialidade, o desaforamento deve ser determinado. Ostentou a defesa de Flor de Lis. O Tribunal de Justiça nos pronunciou sobre a demanda da defesa de Flor de Lis. Pessoal, é isso aí, é o nosso conteúdo desta noite, temos uma novidade desse caso, Flor de Lis, que tornou-se aí uma novela, né? Mas vamos continuar acompanhando, pessoal, vamos para os próximos capítulos, vamos esperar aí que a justiça seja feita, né, pessoal? Então é isso, eu quero convidar você a se inscrever, mais uma vez, né, pessoal, a se inscrever no canal de Justiça em Foco Notícias, a deixar o seu like, o seu like é muito importante para que o YouTube reconheça que os conteúdos do canal de Justiça em Foco Notícias têm relevância e os recomende para mais e mais pessoas. E siga-nos nas redes sociais, meus caros amigos. Fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.